Olá, caríssimos colegas, caríssimos bípeos, colegas que estão aqui participando do quarto Masterclass de Atualização Terapêutica. Como vão vocês? Meu nome é Rodrigo Nogueira Borghi, eu tenho o prazer de estar aqui, agradecendo inclusive o convite da comissão organizadora do Masterclass para gravar essa aula para o Masterclass On Demand, onde eu vou falar de metformina, muito mais que um hipoglicemia anti-oral. Esse aqui é meu currículo, vou passar rapidamente, esses são os meus conflitos de interesses. Os psiquiátricos são extremamente associados à mortalidade precoce e à maior morbidade clínica. E, curiosamente, se a gente observa o padrão de morbidade clínica, a gente percebe que são doenças normalmente crônicas e observadas em doses, ou seja, são doenças associadas ao envelhecimento. Então, talvez aí esteja o primeiro grande link entre os transtornos mentais e, na verdade, o envelhecimento. Ou seja, o transtorno mental deixa a gente mais vulnerável a comorbidades clínicas e a mortalidade como acontece nos idosos. Isso provavelmente significa que substratos que a gente falou ali relacionados ao envelhecimento participam também na fisiopatologia de inúmeros transtornos mentais. Então, assim, o transtorno depressivo maior tem sido considerado uma síndrome do envelhecimento prematuro e você tem ali evidências neuroanatômicas, neurodesenvolvimentais, do transcriptoma, por exemplo, que sugerem um envelhecimento cerebral exacerbado em pacientes com um transtorno depressivo maior. E essa evolução, esse envelhecimento acelerado foi observado também em outros transtornos psiquiátricos, como o transtorno afetivo bipolar, os transtornos psicóticos, os transtornos de ansiedade e um transtorno de ansiedade que é mais marcante ali, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente já consegue concluir que nos transtornos psiquiátricos você tem substratos biológicos sugerindo um envelhecimento biológico e celular acelerado. Uma das grandes marcas, tem um estudo muito interessante, é o encurtamento dos telômeros associados ao tempo de exposição ao transtorno e o envelhecimento epigenético, ou seja, modificações epigenéticas responsáveis pelo processo de envelhecimento que aconteceriam a partir de uma determinada fase da vida, acontecem em pacientes deprimidos. A questão do encurtamento dos telômeros é muito importante, talvez seja a explicação principal para o envelhecimento, é observada porque em diversos transtornos, todos esses que eu mencionei, você tem uma atividade da telomerase alterada, a atividade da telomerase está diminuída. O que é telomerase? A telomerase é uma enzima que contém uma fita do RNA responsável pelo alongamento do telômero. E quanto mais telômero a gente tem, maior, vamos dizer, o tempo de vida, o tempo de vida independente de funcionar ou não, mas o maior tempo de vida. Então a gente vê, um dos grandes achados dessa relação tem a ver com uma redução da atividade da telomerase. O encurtamento de telômeros, tão observado em transtornos mentais ali, está associado a determinados hábitos de vida. O paciente dormir pouco, dormir mal, o paciente ser sedentário, o paciente ser obeso, o paciente ter uma dieta com uma quantidade calórica muito grande e desfavorável para ele. Na verdade, a gente sabe que esses são hábitos de vida dos nossos pacientes e esses hábitos estão muito associados ao encurtamento de telômeros e ao envelhecimento precoce. E nas pesquisas que tentaram fazer essas relações, se questionou também se havia alguma relação entre o envelhecimento nos pacientes portadores de transtornos mentais e o uso de psicofármacos. Os achados não foram consistentes, talvez aquele que teve um achado mais consistente teria sido relacionado ao uso do lítio, o lítio influenciando a atividade da telomerase. Todavia, a gente vê que o lítio é uma droga extremamente interessante. Você também tem dados muito importantes de que ele participa, por exemplo, como regulador de autofagia. Ele é um regulador importante em cadeias moleculares relacionadas, por exemplo, ao Alzheimer. Então, mesmo no lítio, onde você tem um achado mais consistente de que poderia haver uma relação, esse achado ainda é muito superficial. Então, o que a gente percebe também nesses estudos é que os transtornos psiquiátricos, os efeitos dos transtornos psiquiátricos sobre o envelhecimento é ainda maior em pacientes com exposição ao trauma precoce. Isso tem uma razão bem prática. A gente sabe que esses pacientes têm disfunções importantes do eixo potálmico-pótese adrenal. Os pacientes têm uma resposta imune importante, uma alteração do sistema imuno-inflamatório como substrato da sua patologia. Esses pacientes têm o estresse oxidativo como substrato da sua patologia. E aí a gente está falando de substratos biológicos compartilhados com substratos relacionados ao processo de envelhecimento. Então, essa relação faz todo sentido. Então, o paciente ter um transtorno psiquiátrico aumenta o risco dele envelhecer mais rápido, ter consequências relacionadas ao envelhecimento não saudável. Mas se esse paciente for exposto a um estresse precoce, esse risco aumenta ainda mais. E aí a gente propõe também que modificações de hábitos de vida podem reduzir o impacto no envelhecimento celular e biológico. Então, como a gente tinha visto antes, o estilo de vida que é adotado com frequência pelos pacientes portadores de transtornos mentais contribuem na fisiopatologia do envelhecimento. Então, modificar esses hábitos de vida pode reduzir o impacto no envelhecimento celular e biológico. E aí a gente vai para uma outra parte, que é o tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos. Então, os dados mostram que se você tratar adequadamente os transtornos psiquiátricos, você pode reduzir o impacto desse sobre o envelhecimento celular e biológico. E aí a gente questiona se medidas que estão sendo avaliadas para favorecer o envelhecimento saudável provocaria também uma melhor resposta, se usadas em combinação com o tratamento desses transtornos psiquiátricos, se, na verdade, eles contribuiriam com uma melhor resposta a essas terapêuticas. E a gente vê isso. A depressão, por exemplo, em idosos, ela tem normalmente um curso mais crônico e com maior número de recaídas. O impacto neurobiológico, a disfunção de mais alvos, é muito mais frequente nos pacientes idosos com depressão. E aí leva essa pergunta se, na verdade, medidas ou medicamentos que possam ser aventados ou que tenham o seu potencial observado para promover o envelhecimento saudável, ter um efeito anti-envelhecimento, se eles contribuiriam, na verdade, também numa melhor resposta como adjuvante no tratamento de determinados transtornos psiquiátricos. Nós chegamos nas cirtuínas, né? E as cirtuínas seriam os descendentes daquele gene B, do gene silenciador. Sirtuínas, né? Os cirts, vêm da Silent Information Regulator, né? Ou seja, teoricamente, a gente está falando de substâncias ali que atuariam como um silenciador, lembra? E, assim, na verdade, elas são nicotinaminas desacetiladas, ou seja, elas são responsáveis pelo processo de desacetilação. E elas vão ter um papel muito importante, se a gente ver aqui na frente, no que a gente chama de desacetilação das histonas, né? Ou seja, você comprimir a cromatina ali, você poupar o telômero, né? Ou seja, você vai ativar as cirtuínas naquela situação em que a gente tem que preservar a célula, né? E não que a gente beneficie a reprodução, a gente precisa preservar o conteúdo celular. As cirtuínas, elas são filogeneticamente conservadas em todos os seres vivos, elas evoluíram como sensores de energia e do status oxidativo celular, né? Então, eles eram as principais formas de alerta para a célula, para ela entender que ela estava em um ambiente desfavorável, né? E, consequentemente, se ela estava em um ambiente desfavorável, ela precisava parar a reprodução e ela precisava se focar em processos de reparo de DNA, de autofagia, ou seja, de eliminar proteínas que não estavam funcionando bem, de levar à síntese proteica que poderiam favorecer o funcionamento celular. Então, as cirtuínas, elas têm um papel importante na regulação da homeostase celular, do metabolismo, da inflamação, do estresse oxidativo, da angiogênese e da senescência, né? A gente falou da senescência, as células senescentes, elas vêm, basicamente, desse encurtamento de telômeros, desse acúmulo de mutações, que, teoricamente, vão produzir células zumbis, né? E, consequentemente, as cirtuínas se tornam um regulador dessa senescência. E, além do papel principal dela, por serem uma desacetilase, né? É de promover esse papel de desacetilação de estônus, ou seja, da compressão da cromatina ali, de poupar o telômero. Então, você tem sete tipos de cirtuínas. Para a gente, a mais importante, como vocês vão ver aqui na frente, mas não porque as outras não têm função, é porque é melhor estudada, é a cirtuína 1. Hoje, há consenso da American Diabetes Association, da European Association for the Study of Diabetes, que a metformina é uma terapia oral inicial para pacientes com diabetes do tipo 2, tá? Ela tem indicação pela ADA na metformina em pré-diabético, ou seja, quando você já tem sinais ali de resistência à insulina, e aí você tem marcadores da indicação dela, né? Ou do que seria o pré-diabetes, especialmente em pacientes com menos de 60 anos, com MC maior que 35, ou com histórico de diabetes gestacional. Então, ela, como hipoglicemia antioral, ela faz isso pela diminuição da produção hepática de glicose, suprimindo a gliconeogênese, né? Isso tem a ver lá com a MPK. Aumento, na verdade, né? Da insulina, ou seja, melhorando a sensibilidade à insulina, a redução da absorção da própria glicose pelo trato gastrointestinal, uma ação importante da metformina e muito responsável até pelos efeitos gastrointestinais dela, tem relação com as modificações que ela faz na microbiota intestinal, são modificações bem positivas, são medicações, são modificações, inclusive, importantes para o efeito antidepressivo da metformina, né? Ali, levando a um aumento de bactérias que produzem butirato, né? E pelo aumento plasmático do glucagon-like peptide 1, né? O alvo lá da liraglutida, né? Então, assim, ela tem um efeito antiobesidade, por exemplo, e isso também passa pelo efeito hipoglicemiante dela, né? Aumentando os níveis plasmáticos de LP1, de PYY, e de uma citocina chamada GDF15, que ela tem uma ação levando à saciedade, lá no mesencefalo, essa citocina. Então, assim, ela tem ações antiobesidade e essas ações antiobesidade também estão relacionadas, né? somadas às outras ações de aumento de sensibilidade à insulina, né? De um uso melhor da glicose, uma menor produção de glicose hepática, né? De menos gliconeogênese. Então, você tem essas ações respondendo pela questão de como a metformina é um empobrecer meio antioral. Então, a metformina, então, se mostra por essas ações também como potencial para inúmeras outras condições, além do uso primário dela como hipoglicemia antioral. Dados muito importantes, eu, por exemplo, falo que eu uso muito a liragrutida, né? Como adjuvante no tratamento de determinadas depressões, eu uso muita liragrutida, por exemplo, para anedonia, para pacientes que têm alterações cognitivas resistentes, por exemplo, na depressão, é uma combinação que eu faço, também baseado aí nessa ideia de reproposição de medicamentos, mas tem estudos bem importantes mostrando a ação da metformina como um pró-cognitivo e como um antidepressivo, evidentemente que combinado, né? Então, pelas propriedades antiinflamatórias e antioxidantes que a gente mencionou anteriormente ali, que funcionaram com envelhecimento, saudável, né? Ou para o aumento da longevidade, eles funcionariam aqui pela modificação da microbiota intestinal, na verdade, com bactérias produtoras de butirato, né? Isso é importante também no processo. Pela redução da resistência à insulina e o aumento da insulina está relacionado ao aumento da disponibilidade das três principais monoaminas por mecanismos diferentes, o aumento de serotonina, de noradrenalina e de dopamina e existem, talvez, mecanismos diretos da metformina para aumentar a disponibilidade de serotonina e noradrenalina, tá? A gente tem que levar em consideração que melhorando a sensibilidade da insulina, a gente tem uma quantidade enorme de receptores de insulina no córtex pré-frontal. É importante para a função executiva, é importante para a tensão do córtex pré-frontal. Então, assim, se a insulina, se você tem uma sensibilidade maior à insulina provocada pela metformina, talvez aí advenham efeitos pró-cognitivos dela. Ela aumenta a expressão do BNDF, ou seja, ela aumenta potenciação a longo termo, é no hipocampo, ela melhora a neuroplasticidade através da ação dela no BNDF e ela reduz níveis de cortisol e ACTH. Ela parece ter ação direta na redução dos níveis do cortisol e do ACTH. Então, você tem aqui na imagem os estudos mostrando que ela desvia do placebo tanto em termos de uma revisão sistemática que avaliou o efeito pró-cognitivo e antidepressivo da metformina, foi muito mais favorável com o pró-cognitivo, mas em ambos ele desviou do placebo. A gente pode falar de outras ações da metformina. A metformina, ela tem um papel relevante no tratamento da obesidade. A gente pensa sempre nas medicações que agem diretamente sobre GLP-1, como a liragotida, semagotida, mas a metformina tem um papel importante na obesidade que tem relação com os níveis de GLP-1 e de GDF-15, daquela citocina que eu falei que vai lá regular a saciedade lá no mesencefalo. no ovário policístico. A metformina é muito conhecida no ovário policístico, ela consegue diminuir a produção de andrógeno pelas células da teca, pela adrenal, ela consegue diminuir a produção de esteroides de forma importante e está relacionado à diminuição de abortos em pacientes com ovário policístico, em aumento de fertilidade, em diminuição da resistência à insulina que essas pacientes têm, em diminuição de obesidade e talvez numa combinação com a erometilfolato, porque a erometilfolato pode reduzir níveis de homocisteína, melhorar a sensibilidade à insulina, a gente sabe que a erometilfolato é um anti-inflamatório e, quiçá, a gente pode dizer que ela pode ajudar no processo de metilação de genes relacionados à obesidade, que estão ali associados no ovário policístico. Então, parece uma combinação interessante ou com miunositol, que também é um sensibilizador de insulina, um adaptógeno sensibilizador de insulina. Então, a gente tem esse papel no ovário policístico e a gente não pode esquecer que o ovário policístico tem uma relação íntima com os transtornos psiquiátricos, tem uma relação íntima com o transtorno bipolar, tem uma relação íntima com o TDAH e tem uma relação íntima com a obesidade, que se não considerarmos um transtorno psiquiátrico, que eu acho tenho certeza na verdade que é um transtorno alimentar, mas a gente sabe que na verdade a obesidade metastatiza para o cérebro, ela piora o desfecho dos nossos transtornos mentais e obesidade e ovário policístico andam juntos, compartilham genes. Então, esse efeito da metformina no ovário policístico pode ser muito válido para a gente combinar em uma paciente, por exemplo, com depressão resistente e síndrome de ovário policístico, talvez a gente pode estar ajudando essa paciente, uma pergunta, na COVID-19, aqui é um tema mais cuidadoso, mas vale a pena pensar tanto os efeitos na COVID, na infecção aguda, quanto na COVID-longa, você não tem dados substanciais para a COVID-longa, mas na COVID-aguda parece que a metformina através da ativação da MPK diminui a capacidade do vírus se ligar ao EK2, a proteína spike se ligar ao EK2, consequentemente entrar na célula, ela tem vários, pela própria redução da sensibilidade à insulina, redução de inflamação, obesidade, tal, também é um modulador importante do eixo EK2, angiotensina 2 e receptor AT1, o receptor AT1, ele está, esse eixo está muito relacionado à atividade pró-inflamatória, se você modula ele, na verdade, você pode modificar essa via para uma via anti-inflamatória, e isso é importante na fisiopatologia da COVID. A inibição do complexo mitocondrial também tem a ver com a capacidade de reprodução do vírus, você inibir o complexo mitocondrial 1, parece diminuir a reprodução viral, né, isso também tem a ver com inibição de M-torque 1, né, também tem relação com diminuição de resposta inflamatória, de situações inflamatórias, mas também com diminuição de reprodução viral, é a ação na modulação do pH endossomal, também importante na replicação viral, talvez tenha a ver com a diminuição da replicação viral, mas principalmente as ações que a gente conversou de proteção do endotélio, né, cada vez mais, principalmente quando a gente estuda COVID longa, a gente sabe que, assim, a grande, o grande vilão da fisiopatologia do COVID para além da citocina, da tempestade de citocina e tal, tem a ver com as lesões endoteliais, principalmente para o cérebro, né, assim, já tem dados que mostram que, independente da quantidade de vírus, né, no cérebro, se você tem uma lesão endotelial importante, você vai, por exemplo, fazer com que citocinas pró-inflamatórias cheguem no cérebro e aumente a lesão, isso talvez tenha a ver com achados, por exemplo, de você romper a barreira do endotélio e você ter fibrinogênio no cérebro, que pelo seu tamanho não é comum de aparecer, você tem achados estopatológicos de fibrinogênio no cérebro, então, tanto na fisiopatologia da COVID na fase aguda quanto na COVID longa, né, o comprometimento endotelial é muito importante, foi ficando claro, né, o quanto você tinha um aumento de doenças isquêmicas e também um aumento de doenças hemorrágicas, você tinha uma questão bivalente do que o vírus provocava, mas você tinha claramente os achados estopatórios que tem mostrado claramente a gravidade da lesão endotelial associada ao COVID, né, e essa gravidade inicial também vai contribuir lá com a inflamação crônica que leva a alguns sintomas relacionados a COVID longa que tem acometido tantos nossos pacientes, né, a metformina também tem ação na insuficiência cardíaca congestiva, na doença renal e hepática crônica, ela tem ação de reduzir pacientes o risco de pré-eclâmpsa em alguns pacientes, tem estudos dela sobre a esclerose múltipla e tem estudos dela da estetose hepática não alcoólica que o mecanismo talvez esteja muito relacionado ao efeito e também ao que a gente falou do regulador de energia celular. agradeço a vocês espero que vocês tenham gostado é um tema complexo eu não trouxe dados de dosagem aqui porque eu gostaria que vocês pudessem pesquisar e a gente está falando como eu falei de coisas da reproposição de medicamentos a maior parte dos estudos vão mostrar realmente a metformina para essas ações em doses acima de um grama de dia e assim a gente tem esse medicamento disponível ele é um medicamento barato e ele tem um potencial para ajudar a gente na prática clínica então eu queria convidar vocês a conhecer mesmo pesquisar mais sobre a metformina e tentar agregar ao arsenal terapêutico de vocês um grande abraço